Agora vamos continuar aqui nosso bate-bola aqui com o Silvio Luiz, que está aqui no nosso Manhã Maior. E aí, Arthur, o que você descobriu já do Silvio Luiz? Nossa conversa está fiada, a gente está aqui nos bastidores só conversando sobre não só de Copa, como da vida, né? O cardápio é de todos os adversários. Imagina quantos cardápios de adversários o Silvio já não experimentou. Quantas Copas você já participou? Olimpíadas, Copas... Eu ia para a décima. Décima? Ia para a décima. Nossa! 40 anos de Copa do Mundo, não. Olha, quer ver? Vamos fazer a conta aqui. Comecei em 62... No Chile? No Chile. Foi para lá, você foi para o Chile? É, onde eu fui, onde eu fui. Aí 66 não, 70 não, 74... 66 em Inglaterra. Eu fui passear. 70 México. México não. Aí não, então, 62. Aí 74, 78, 82, 86. Nossa! 90, 94 e 98. Você já sofreu um bocado, hein? Aí a Globo... Puxou o freio de irmão. Feito sozinha. Em 2006. É, foi uma boa viagem. E Olimpíadas? Boa viagem. Olimpíada foi... Olimpíada foi... Los Angeles, foi Barcelona, foi Coreia. Ah, foi um monte aí. Já nem perdi até a conta. Ô, Silvio, qual que foi a melhor Copa que você já viu, assim, que você falou, nossa, essa Copa ficou... Que te emocionou. Que marcou mesmo, né? Que me emocionou? É. Eu não sei, eu não... Hã? Aquela que perdeu para a Itália, em 82? Não, não foi essa, não. Não foi essa, não. Eu não sei se pela tecnologia, depois eu voltei lá. A de 74, na Alemanha, a primeira que a Alemanha fez, eu voltei lá depois, em 2006. Em 74, eu fiquei muito impressionado com a organização da Alemanha. Coisa que melhorou. Quer dizer, não tinha o que melhorar, mas eles melhoraram. Em 82, não foi? Foi o ano que eu nasci. O que que teve em 82, teve Copa? Foi o ano que o Brasil foi desclassificado pela Itália no jogo... No jogo de Sarriá. No ano que eu nasci? Triste demais. Ai, não gostei. Silvio. Eu ficava tão feliz porque em 82 é a melhor safra do vinho, bacana. Ai, Daniela, mas acontece que tem percalços no caminho. Agora, Silvio, para você, naquela sua lembrança, sua memória atávica, o gol, para você que se emocionou, o gol mais lindo que você já narrou em Copa do Mundo? Em Copa do Mundo, na realidade, eu não narrei gol do Brasil, nem uma vez. Porque como eu era o segundo narrador, o primeiro sempre ia para os Jogos do Brasil, entendeu? Ok. Você ficava de stand by ali. Não, eu ficava no segundo jogo, no terceiro e quarto, entendeu? Mas mesmo assim, o que te emocionou? Que não seja um... Você fala em Copa ou fora da carreira? Na carreira de tabela também, vai. Em carreira de tabela, foi o Corinthians, depois de 22 anos, aquele gol do Basílio, foi um negócio que ele deixou profundamente alegre, primeiro, que eu era muito amigo do Oswaldo Brandão. Segundo, a persistência que a torcida do Corinthians teve em 20 e tantos anos de seguir o time, acompanhar o time, empurrar o time. A fiel. E está por isso que ela é fiel. É fiel, né? Entendeu? E em Copa do Mundo, a decisão da Itália, de 98, ali, com cinco comentaristas, quase que eu não permiti jogo nenhum, pô. Você faz, imagina você narrar um jogo com cinco comentaristas, não querendo desagradar ninguém. Então, você pergunta para onde, depois você pergunta para onde, você pergunta para onde o jogo está andando, entendeu? Olha, como o Silvio está respondendo com muito prazer todas as nossas perguntas, você também pode fazer a sua pergunta. www.redetv.com.br, você entra no nosso chat, já está aberto para você fazer perguntas para o Silvio. E lembrando também a você, que hoje a nossa equipe de esportes está a postos, lógico, a partir das duas da tarde no Rede TV Esporte. E no intervalo do Jogo do Brasil, tem as belas na rede, as belas na rede, com a Paloma Totti, que vai receber a Milene Domingues e a Juliana Cabral. Então, tem belas aí na rede, né, Silvio? A Juliana Cabral foi medalha de prata da seleção brasileira de futebol, zagueira. A Milene, não sei se o currículo dela dá para a mulher, ex-mulher do Ronaldinho. Ex-mulher do Ronaldinho, que joga, passava jogando aí, né? Recordista. E ela jogava no rei valecano da Espanha, se não me engano. E a comentarista, escutiva lá da Espanha. Sabe do babado, sabe do açúcar. Sabe do peso do Ronaldo, sabe? Que é um mistério. Sabe o quê? Sabe o quê, Silvio Perú? O peso do Ronaldo quando ele era casado com ela. Mas naquela época ele pesava leve, era peso pena. E o enigma do Ronaldo, do peso dele, que continua? Continua no ar, hein? Ninguém sabe quanto é. E nem vão saber. O peso da camisa do Brasil nos adversários, quando vê a amarelinha ainda o pessoal treme? Posso dizer que não. Não? Jura que não? Essa magia? Não. Infelizmente, não. Por quê, Silvio? Ela já foi mais pesada para os adversários. O futebol progrediu tanto em todos os sentidos, físico, técnico, os meios de comunicação, a maneira... Hoje você assiste futebol no mundo inteiro, na sua casa. Se você assiste na sua casa, quem tem interesse em saber o que acontece, assiste também aonde eles... Não, você vê no Tibete, você vê na Albânia, você vê na Bolívia, nos rincões do Brasil. Você quer saber de um jogador de futebol, você tem uma fita. Liga para um amigo teu na Eslovenia. Eu falo, olha, o Franz Gitzvall, que está aí, eu precisava que você, eu estou querendo contratar, me manda uma fita dele. Dois dias depois, o cara monta a fita do cara, manda a fita para você, e você sabe o que é. Então, por exemplo, o goleiro sabe os batedores de pênalti, como é que eles agem, como é que eles chutam. Hoje, a comunicação está tão importante e ela ajudou tanto o futebol que hoje todo mundo sabe tudo de todo mundo. O futebol virou uma ciência. Menos da Coreia do Norte. Aí, já já nós vamos saber como que joga essa Coreia do Norte, né?